bonita de ver né canta muito aí rapaziada aí rapaziada tava travada aí eu não tava cantando eu fiz o vídeo aí pra vocês aí que eu trouxe aqui no meu lugar ele não deu um pio certo mas eu conheço meu espaço aí eu tenho a firma do hulk lá a laozinha tá fogosa pra caramba aí como ele só tava cantando no quarto embaixo na sala no corredor lá fora lá ele não tava cantando que estava travado na firma mas eu tenho um jeitinho aqui que nós temos o nosso segredo né e nós não pode contar aí né como destravar os passarinho aí se ela é certo aí trazendo aqui para o mato agora vocês verem aí como é que o falcão tá canta aí preto tá vendo rapaziada o pica-pala cantando aqui já fica com medo aí pensando que é gavião certo mas é assim ó se eu passo cantou aqui deu uns quatro cinco cantos aqui você já tem que tirar daqui ó ó vou fazer aqui ó eu tiro daqui vou dar um pra aqui dá um pausa aqui esperei tirei certo agora vou lá pra frente ali vou colocar ali vão vamos ver se ele vai dar mais um canto aqui já conheceu o lugar que ele anda aqui já tá gostando é o único lugar que eu tenho aqui pra trazer ele ele tá gostando ali o Hulk né então confiou tinha também lá mais ou menos de um ano ele tá cantando mas tá cantando baixo mas logo logo aí ano que vem já tô mostrando ele aí também para o canal tá agora vamos pendurar ele aqui ele dá uns cantando aqui também aí você pode ver pode ver que eu tirei ele de cá de trás olha lá o lugar que eu venho aqui tá lá atrás tirei ele de cá aí já trouxe ele pra cá aqui aqui faz tempo é faz tempo que eu não trago ele aqui nesse lugar eu trouxe ele um ano passado né aí a gente chega aqui ó já já acho meio estranho porque isso isso também vale muito tá vocês tirar seu prato no lugar tá cantando muito e colocar no outro aí coloquei no outro e ver como ele fica aí ó pistando porque quando ele chega no local ele fica conhecendo certo ele fica conhecendo o local aí pra ver como é que é aqui é um uma parte de uma área que bate só ou só bate lá pra cá é gostoso é melhor do que o o de lá certo e isso aqui também rapaziada aqui também aqui também outra parte que tem outro picharro também top lá para dezembro certo lá para outubro aí ó tem esse picharro bom aqui também certo vamos ver lá para setembro também se ele vai aparecer aqui beleza mas vamos ver se o se o falcão vai dar um canto aí né que tá pistando muito né pente canta aí canta pode cantar eu tô aqui tá vendo aí confiança é tudo filho ele confia no dono onde é que eu tô aqui pertinho dele aqui ó certo ó eu só mandei ele cantar e já cantou mas mesmo assim ó olha o jeito que ele tá cantando que tá com medo ainda vocês podem ver ó ó olha o jeito que ele tá cantando ele tá cantando paradinho não sai nem do pau porque ele tá conhecendo a área ele tá cantando mas tá com medo aí ele fica conhecendo a área aí ó agora como ele tá fica cantando e batendo fogo para lá e para cá porque ele tá ele tá confiante no local que ele que ele tá empinturado certo a gente não tá confiante ainda certo nesse ano agora nesse ano agora é a primeira vez que eu trago ele aqui em pendureiro aqui ó ó tá vendo aí rapaziada isso esse tema que eu que eu tô falando pra vocês aí é a importância da mudança da gaiola beleza não pode deixar a gaiola só naquele local ali se não ele canta só naquele local ele vira pregueiro só ali é igualmente na sua casa você deixa ele cantando na sua casa aí só naquele local só naquele local só naquele local só naquele local ele só vai cantar naquele local ali porque ele marcou só aquele local que você deixa ali até dentro da sua casa você mudando cuidando da sua gaiola aí certo chove e faça sol você tem que trocar de local todo dia um dia deixa no quarto um dia deixa na cozinha certo um dia deixa em outra área troca de prego nem que sabão por 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 vinte metros você tem que trocar a gaiola dentro da sua casa que é pra fazer isso aqui ó você vê que eu trago aqui pro mato deixo cantar em uma área depois levo pro outro certo aí ó beleza se você gostou dê o seu like deixe um comentário sobre sobre isso aqui se vocês trocam sua gaiola ou não de local tanto no mato tanto dentro de casa vocês trocam tem que trocar aí ó então deixe um comentário aqui embaixo compartilhe vamos ajudar quem precisa ser ajudado nós estamos aqui ó pra ajudar nós somos passareiro um ajuda o outro criar e preservar sempre cuida pra cuidar é nóis se você não se inscreveu se inscreve aí no meu canal marcando chá de fibra criar e preservar sempre tamo junto e misturado vamos ajudar o outro vamos ajudar o próximo aí que nós nós somos recompensado beleza aí ó você vê que ele tá cantando mas tá com medo certo é porque eu tô aqui pertinho dele aqui ó mas eu falo pra você se eu sair daqui eu acho que ele já começa a pistar certo ele tá cantando bem assim porque eu tô pertinho dele mas você pode ver que ele tá bem com medo ó ele tá ó ele tá cantando mas tá com medo ele só canta paradinho no pau ele não canta assim porque ele tá conhecendo a área aqui ó essa aqui ó olha o local que eu coloco ele ó tá vendo? cheio de mata aqui aí pega cá ó cheio de mata e já entra pra dentro da mata lá olha lá dentro da mata olha o local que ele entra aqui pra dentro da mata coelho aqui ó só que aqui tem uma parte aqui ó tem uma parte aqui que que não atravessa e a turma tiraram a saba não tem como atravessar pra lá beleza? mas é isso aí eu vou ver se eu consigo fazer isso aí pra fazer mais um vídeo pra vocês aí beleza? fica com Deus aí um grande abraço se você gostou sente o dedo do like compartilha certo? se inscreve aí no canal aí beleza? marcando um puxar de fibra deixa um comentário embaixo se vocês trocam sua gaela de local beleza? a importância é isso aí ó vamos trocar a gaela de local cantou aqui deu uns 5 cantos troca de local deu uns 5 cantos no outro local troca de local beleza? cuida pra cuidar é nóis